Se eu tiver Jesus ao lado E por ele auxiliado Se por ele for mandado A qualquer lugar irei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde quer que for irei Males poderão cercar-me Ou perigos assustar-me Mas se Cristo segurar-me Onde me mandar irei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde quer que for irei Seguirei a meu bom mestre 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 Seguirei a meu bom mestre